Vamos fazer agora, olha, esse lombo aqui, ó, com esse molhinho pro Natal. Vamos começar abrindo esse lombo em manta. Em três partes tá bom. Você vai ter uma manta fina. Agora vamos temperar ele pra ficar bem saboroso. Louro, cominho, pimenta do reino, alho e cebola. Pra não ressecar, vamos usar suco de laranja e óleo. Em outro bowl pro recheio, a gente vai juntar os figos, as nozes picadinhas, o bacon bem fritinho. E dá liga com o requeijão, mas precisa ser o culinário, que ele tem mais consistência, ok? Senão vai escorrer tudo do lombo. Abro a minha manta, espalho o presunto de parma. Se quiser, pode usar o presunto comum, ok? Só achei que tinha mascarinha de Natal. Coloca esse recheio e agora a gente vai fechar ele como um rucambole. Cuidado pra não deixar escapulir o recheio. E vamos amarrar com barbante a toda volta. Pra gente conseguir selar sem escapulir o recheio. Leva agora o óleo pra uma panela bem quente. E vamos selar esse lombo, pra ele ganhar cor e sabor. Junto agora a marinada que estava reservada. E deixa eu fritar um pouquinho esse alho, essa cebola. Coloca o sal, que a gente não tinha temperado ainda. E água quente. E deixa ele cozinhar até ficar macio. Parte difícil do trabalho. Gente, eu quero essa parte aqui, ó, que tá com recheio. Vamos ver se ficou bom? Faz aí pro seu Natal.